Arte e mídias digitais Aula 9 Revista digital, planejamento Explorando o conceito Objetivos da aula 1. Utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais, de forma coletiva, na elaboração, na construção e na divulgação de uma revista digital. 2. Comparar com recursos anteriores usados nas aulas e nesta área. Habilidades E, M, 13, L, G, G, 703 Utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais em processos de produção coletiva, colaborativa e projetos autorais em ambientes digitais. Ponto de partida Pergunta 1 Quais elementos visuais na capa da revista chamam sua atenção e por quê? Pergunta 2 Comparando a capa da revista Vida Doméstica com as capas de revistas atuais, quais diferenças e semelhanças você pode identificar em termos de elementos visuais e produção de design? Perguntas 1 Porelle Comparando a capa da revista Jolene Perguntas 2 Comparando a capa da revista Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A revista Vida Doméstica foi publicada entre os anos de 1920 e 1960. Espera-se que os estudantes consigam identificar diferença de tonalidades, resolução e formato das imagens das revistas. Construindo o conceito Curadoria de conteúdo para revistas A curadoria de conteúdo para uma revista envolve a seleção, a organização e a apresentação de informações relevantes e de alta qualidade para os leitores. O processo é semelhante ao trabalho de um curador de arte, que escolhe as melhores obras para uma exposição. No contexto de uma revista, o curador de conteúdo deve realizar várias ações. Curador de conteúdo Quais ações ele faz? 1. Pesquisar conteúdos valiosos e confiáveis, seja por meio de várias fontes primárias, que são aquelas informações coletadas diretamente do autor original, sem análises de terceiros, ou secundárias, que são as fontes baseadas nas primárias, pois são revisadas e reinterpretadas. 2. Selecionar Materiais e informações que se alinhem com a missão, a visão e o público-alvo da revista 3. Adaptar Editar e ajustar o conteúdo para que ele se encaixe no estilo e no formato da publicação 4. Contextualizar Fornecer o contexto necessário para que os leitores entendam a importância e a relevância do conteúdo 5. Compartilhar Distribuir o conteúdo selecionado e organizado por meio da revista, seja em formato impresso ou digital Como deve ser a curadoria de conteúdo na era digital? Na era digital, estudos apontam que a seleção e a organização de informações necessitam de um olhar mais focado devido ao volume massivo de dados disponíveis online. Com tantos conteúdos sendo produzidos a cada segundo, é essencial filtrar o que é relevante e confiável para evitar a sobrecarga de informações. Diferenças entre texto impresso e digital As matérias de jornais e revistas são produzidas para leitores que buscam informações mais detalhadas sobre notícias já vistas anteriormente de modo breve. Posteriormente, o leitor retorna à busca pela mesma notícia em um veículo impresso, para localizar mais informações sobre o assunto. O material impresso tem mais conteúdo, porque são aproveitados detalhes que não foram localizados durante a apuração completa. Em algumas informações, pode ter ficado de fora da publicação inicial da notícia, devido à necessidade de ser uma breve escrita, além de ser postado com rapidez para não perder o furo jornalístico. Essa é uma grande diferença. Dentro do público de textos impressos, estão as pessoas que prezam pelo método tradicional de publicação. Há também os leitores de classes que têm menos acesso às mídias digitais e mantêm o interesse em jornais por identificação com o modo de abordagem da escrita. Com a internet, a divulgação de notícias se tornou algo quase que imediato, sem a necessidade de esperar o final da apuração para publicar a matéria. Que hoje isso pode ser evidenciado através das lives, dos stories. Os veículos têm esse benefício do digital. Que em matérias, é necessário que o jornalista priorize frases curtas e simples para melhor compreensão. Além disso, é importante que o uso de hiperlinks que façam o leitor transitarem por temas similares ou complementares dentro do seu próprio conteúdo. Você vai relembrar através de uma menção de uma palavra ou de uma expressão, algo relativo a esse texto. Então, através dessa leitura, ele vai conseguir saber mais conteúdos relativos a esse mesmo assunto. Ou seja, em qualquer parte do texto, é ideal que seja compreensível, sem depender de algo do parágrafo anterior ou posterior. As coisas têm que ter sua identidade individual. Por isso, o texto impresso, ele pode ter perdido uma parcela de leitores, já que não é possível uma aproximação imediata neste formato. No impresso, a escrita, ela tende a ser mais formal. E no modo digital, o modelo mais informal. Que soa como uma conversa com o leitor, mesmo dependendo dos veículos e gêneros aplicados. Isso tudo depende de onde você vai estagiar e de onde você vai trabalhar. Então, em resumo, é muito simples. O impresso, o detalhe é mais, ele não utiliza de muitos artifícios de facilitação de leitura. E o digital é o contrário, ele é mais objetivo, por questões de usabilidade, que geralmente é tido pelo celular, então tudo fica muito amplo. E você pode linkar, fazer os hiperlinks, como eu citei, que você clica em vários assuntos pertencentes àquele que você escreveu. E com isso, você fomenta uma ideia bem maior para o seu leitor, trazendo melhores informações e conteúdos mais completos. O que é uma revista digital? 1. Uma revista digital é uma publicação distribuída, geralmente, pela internet. 2. Essas revistas podem ser lidas em diversos dispositivos digitais, como computadores, tablets e smartphones. 3. Assim como as revistas impressas, as versões digitais contêm artigos, entrevistas, imagens, reportagens, resenhas e anúncios. 4. O formato digital enriquece a experiência do leitor com conteúdos interativos, como vídeos, links e gráficos animados. Revista digital e a hierarquia de conteúdos A hierarquia de conteúdos em uma revista digital tem como objetivo organizar as informações de forma clara e intuitiva, permitindo que os leitores encontrem facilmente os conteúdos de seu interesse e naveguem de maneira eficiente. A estrutura também facilita a integração de novos conteúdos e atualizações e pode variar em cada produção, no entanto, sempre direcionando o público de forma clara. Hierarquia de conteúdos Capa, Home e Page 1. Título e logotipo Identificação da revista 2. Menu de navegação Links para as principais sessões da revista Artigos em destaque Principais matérias e conteúdo em destaque 3. Chamadas para assinatura Newsletter Incentivos para o leitor se inscrever ou assinar Índice 1. Sessões e subseções Lista organizada das sessões principais, como notícias, reportagens, opinião, etc., com links para cada subseção relevante 2. Artigos de destaque Links para os principais artigos de cada sessão 3. Pesquisa Busca Ferramenta para pesquisar conteúdos específicos na revista Elementos importantes de uma revista digital 1. Layout e design O layout da revista precisa se adaptar perfeitamente a diferentes tamanhos de tela, desde computadores até smartphones, garantindo que o conteúdo seja acessível e legível em qualquer dispositivo. É importante que a revista digital aproveite os recursos multimídia, como vídeos, imagens, áudios e links para conteúdo adicional Isso torna a experiência do leitor mais envolvente e imersiva 2. Capa e sumário A capa é um elemento importante, pois é responsável por chamar a atenção dos leitores e indicar os principais conteúdos da edição Normalmente, a capa contém o logotipo da publicação, uma foto principal, uma chamada principal e outras chamadas ou imagens de destaque Já o sumário ou índice é essencial para organizar os conteúdos da revista e permitir a navegação por eles O sumário deve ser claro e de fácil acesso, para que os leitores encontrem rapidamente os artigos de seu interesse 3. Sessões principais As sessões principais podem incluir artigos, entrevistas, reportagens, colunas, etc. Esses conteúdos devem ser organizados de forma lógica e atraente, com layout responsivo que se adapte bem a diferentes dispositivos 4. Interação e multimídia Recursos interativos como vídeos, áudios e galerias de imagens precisam funcionar corretamente em dispositivos móveis, complementando a experiência do leitor 5. Responsividade A estrutura de navegação de uma revista digital como o sumário e os menus deve ser projetada para ser fácil de usar em telas menores A responsividade é fundamental para garantir que a revista ofereça uma experiência de leitura positiva e digital Colocando em prática Cada grupo deve escolher um tema para sua revista digital, pode ser com base em interesses comuns, como esportes, música, tecnologia, etc. Devem, também, esboçar uma capa de revista digital em uma folha de papel ou em um programa de design e o logotipo da publicação Para o logotipo, não se esqueça do trabalho realizado nas aulas passadas Obrigado por assistir! Obrigado! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto